Vamos resolver algumas questões do nível B, destinado aos 7 e 8 anos do ensino fundamental. Luana quer que a soma dos números nas casas brancas do quadriculado seja igual à soma dos números nas casas cinza. Quais são os dois números que ela deve trocar de posição? Vamos primeiramente entender esse tabuleiro aqui e ver quais números estão de cinza e quais estão de branco. De cinza aqui eu tenho, olha, o 1, aqui o 7, o 4, o 6 e o 2. A soma de todos esses números aqui corresponde a 1 mais 7 e 8, 8 mais 4 e 12, 12 mais 6 e 18 e 18 mais 2, 20. Agora, nos quadrados brancos, a soma vai ser qual? Temos os números 3, o número 5, o 8, o 11 e finalmente o 13. A soma de todos eles corresponde a 3 mais 5, 8, 8 mais 8, 16, 16 mais 11, 27, 27 mais 13, 40. Nós precisamos trocar de posição dois números aqui de modo que as somas sejam iguais. Agora, observe o seguinte, vamos supor que eu vou tirar um número aqui e vou trocar de posição com um outro. O que acontece? Se eu adicionar, por exemplo, tirar esse 2 daqui e adicionar, digamos, o 13, por exemplo, o que vai acontecer? Quer dizer, esta soma aqui vai aumentar de quantas unidades? Vai aumentar de 13 menos 2, 11 unidades. E esta soma aqui, se eu substituir 2 por 13, ela vai diminuir de 11 unidades. Então, nesse caso, se a gente fizesse isso, aqui é 40 menos 11, 29. E aqui, 20 mais 11, 31. Ou seja, isso quer dizer que a quantidade que eu tiro daqui tem que ser a mesma que eu coloco daqui. E essa quantidade tem que igualar esses dois valores. Se essa quantidade for um valor x qualquer, nós acabamos de descobrir que a quantidade que eu somo aqui, ou seja, 20 mais essa quantidade x, tem que corresponder exatamente à quantidade 40 tirado esse mesmo valor x. Observe que esse valor x é a diferença entre os dois números trocados. Portanto, resolvendo esta equaçãozinha aqui, a gente vai ter o seguinte, passa esse x somando, x mais x, 2x. Passa esse 20 subtraindo, 40 menos 20 é 20. 2x é igual a 20, portanto, isso significa que o x é igual a 10. Porém, o 10 corresponde à diferença entre os dois valores. Das alternativas, a única que indica dois números cuja diferença é 10 é a alternativa A. Está vendo aqui? 1 e 11, a diferença entre os dois é 10. E, de fato, se eu pegar 1 e substituir por 11, esta soma aqui vai aumentar em 10 unidades. E aí vai ser 20 mais 10, que vai ser 30. E, além disso, nesta outra aqui, o 11 vai virar 1. Então, eu vou subtrair 10 unidades do 40, que vai resultar em 30. E aí nós vamos ter o equilíbrio perfeito, como o enunciado quer. E isto finaliza esta questão. E aí